Fui tomar café num postinho de conveniência, que eu sempre vou, levo a Mariângela para o hospital, depois vou tomar café ali num postinho de conveniência, a moça do postinho, minha amiga, que é empregada ali do balcão, portanto, trabalhadora, trabalhadora no sentido típico da palavra, ela disse com um sorrisinho, contente com o resultado das eleições, eu disse felicíssimo, e ela sorriu. Logo depois, sentei para tomar o café, chegou um outro trabalhador, só que este não se encara como trabalhador, por quê? Porque ele é o representante de uma firma daqueles que vão até o postinho para ver o que é necessário ali, né, organizar e tal, e pôr os seus produtos ali no postinho. Ele e um outro subordinado a ele, que ele já é um chefinho, né, e ele já anda de carro, não fica no balcão. Aí, conversa, vai, conversa ali com ela, e eu só escutando, ele disse, é, agora, aí dá mais 150 reais para quem tiver filho até 6 anos. O povão agora é o povo, o povo, o povo, o povo vai sair fazendo filho adoidado para pegar dinheiro. Entenderam, gente? O gado louco está na rua, montado em caminhão, mas o militante da direita, ele já começou o trabalho dele. Enquanto nós estamos rindo do gado louco, o militante da direita já começou o trabalho dele e igualzinho ele fazia. Então, é preciso que a gente fique atento e comece a desenvolver a habilidade e a capacidade e perder a vergonha de, todas as vezes que encontrar com um cara desse, responder a ele de maneira a fazer ele pensar. Porque esse não é o fanático, ele é o militante, ele pode, inclusive, começar a pensar, por que que não? Então, nesta hora, né, é preciso você falar para ele. Se você ganhar 150 reais, você vai ter mais filhos por conta disso? Já é um bom começo, né, porque ele vai falar, não, mas beija bem. Aí você, não, peraí, ah, não é porque se ganha 150 reais que se decide fazer filhos e comece a fazer filhos. O que você está falando, né, ah, mas o povo, não, o que você está falando, se você não faz, por que que o outro iria fazer? Além do mais, povo por povo, você também é povo, não é? Então, nós temos que ter esta, esta, esta verve, é, de, não é de dar combate, mas é de pôr questionamentos a todo momento e insistir no questionamento, insistir na conversação. Se não, daqui a quatro anos, gente, estamos na mesma situação. Mas não só a democracia participativa, que a gente ensina aqui no canal e que a gente aprende aqui no canal, estou dizendo, porque todos nós ensinamos e aprendemos. Aqui é um serviço de, daquilo que os ingleses no passado chamavam de ensino mútuo, não é? Um ensina o outro. Então, o que eu estou querendo dizer para você é que nós temos que todos os dias estar na democracia participativa. E na hora ali do café. Eu não entrei na conversa porque eu estou exterior à conversa. Então, eu não estou dizendo para você entrar na conversa do outro, não é? Não é dar uma de identitário chato que quer dar ordens para os outros, não. Mas se a conversa é com você, coloque a questão, não é? Coloque com calma, investigue, ensine o sujeito a investigar aquele, não é? Veja, ensine ele a ver que ele não tem base para falar aquilo, que ele falou apenas por militância, que ele está com birra. Para que ele tem birra? E por que ele não quer que as pessoas, não é? Sejam ajudadas. Por que ele tem mágoa das pessoas serem ajudadas? Então, vá corroendo o pensamento conservador, o pensamento de direita, o pensamento que não gosta, que se ajude os outros. Eu sempre digo para você aqui, enquanto lá no jornal, o Pondê, a Cuca Pondeca, o Demetrio Manioli, o Constantino, aquela catraiada que foi mandada embora da Jovem Pan, toda essa gente que não vale um tostão furado porque não quer ver o brasileiro em situação boa, eles continuam a militância deles e vão continuar. E você tem que fazer o contraponto no trabalho de dia a dia. Preparar ali, né? E estar sempre atento para isso. Tornar-se um militante de uma causa que é fundamental. Que é a causa da generosidade. Ok, né? Por que negar 150 reais? O café da manhã do patrão desse cara que não se acha empregado é 600 reais, 400 reais. Aí ele vai negar 150? Por que isso? Então, a falta de generosidade, a falta de solidariedade, a gente tem que estar atento para questionar isso no cotidiano. É assim que se faz esquerda participativa. Isso é mais importante do que a eleição. É claro que a esquerda participativa, ela é participativa no sentido do orçamento participativo, no sentido do sindicato, no sentido do grupo, no sentido da associação de pais e mestres na escola, e etc, etc, etc. Tem uma série de organizações, mas a participação individual no cotidiano é sua. não tem descanso. Não tem descanso. Não tem descanso. Eles não têm descanso. Eles já estão militando. Bom, mas tem um outro assunto que eu quero tratar com vocês. Voltemos a Bolsonaro. A menina, a menina Bolsonaro, que é uma menina enriqueta, ela é uma menina enriqueta. Ela não sabe se ela fica e passa a faixa ao Lula, com calça comprida, já vestidinho de homenzinho, ou se ela continua uma moleca sem vergonha, que merece palmadas no bumbum e prisão em Bangu. Ela não sabe. Ela não sabe se ela viaja para o exterior e foge do Lula ou se ela enfrenta. Ora, no artigo que a Mariângela e eu fizemos a quatro mãos, nós levantamos aquela hipótese que, na verdade, tem muito a ver, né, do Bolsonaro como tendo uma falta de pai. E essa falta de pai também se revela numa paixão sexual pelo Lula, que ele não admite que é sexual, mas ela tem uma carga erótica pesada. E ele gritava, né, no debate, Lula, fica aqui, Lula, fica aqui. E o Lula, esperto como só ele, saía do âmbito do círculo do Bolsonaro para ir beber água. O Lula não ia beber água coisa nenhuma. Ele estava bebendo água até demais. Ele fingia que ia beber água para a câmera se deslocar para ele e não ficar só no Bolsonaro. Mas o Bolsonaro, tão tonto e tão obcecado pelo Lula, virava as costas para a própria Câmara e ficava, Lula, vem cá, vem cá. Por quê? Porque ele queria o aval do pai e, ao mesmo tempo, ele queria a condescendência com o objeto de investidas eróticas dele. É visível, porque o Bolsonaro foi um eleitor do Lula e um cara que puxava o saco do Lula enquanto deputado. Tanto é que, depois, no final daquele debate, ele se confundiu tanto que ele desejou sair daquela condição de candidato à presidência e voltar a ser deputado federal. E aí ele pediu voto, no final do debate, para deputado federal. Não sei se vocês viram como é que a linguagem o traiu. Falou, olha, eu quero deputado para deputado federal, quero que vocês me elejam e tal. Esqueceu de pedir para a presidência. De tão bugado que ele ficou diante do Lula. Então, é difícil para esse cara, agora, voltar a olhar para o Lula cara a cara e passar uma faixa. Porque pode ocorrer que, nesse processo, na hora que ele for passar a faixa, ele grude no Lula e comece um processo de esfregação. Tamanha é o tesão que ele tem pelo Lula. Eu nunca vi nada igual. Eu já vi homem com tesão por outro homem. Eu já vi isso. Assim, o cara perdeu o controle. Já vi. E o Bolsonaro é um caso específico disso. Porque ali, o objeto erótico dele, o macho, é também, né, a figura paterna, o mais velho. Então, junta as duas coisas e é provável que o Bolsonaro vá para o exterior, mas para não, porque ele sabe que ele pode perder o controle. Vocês vejam que, no primeiro debate, ele começou a pegar no Lula. Ele queria pegar no Lula. Aí, no segundo debate, foi proibido pegar. Ele gritava para o Lula ficar. Então, agora que ele vai poder passar, porque o Bolsonaro nunca pôs a mão no Lula. Nunca cumprimentou, nunca abraçou, nada. É a primeira vez que ele vai poder passar a mão sobre os ombros do Lula sem nenhuma animosidade. E isso, e aí, meu amigo, o corpo fala mais alto. As células corporais falam mais alto. o ânus, ele é uma parte erótica. Nessa hora, o ânus do Bolsonaro começa a vazar, começa a criar um plurido até. E ele pode simplesmente agarrar o Bolsonaro, agarrar o Lula. Ou simplesmente ficar olhando para o Lula numa situação de... de êxtase. Ele sabe, quer dizer, ele pode não ter a consciência disso. Se ele ver o vídeo, ele vai ter a consciência. Mas, ele sozinho, pode ser que ele não tenha a consciência disso, porque ele é muito pouco reflexivo. E ele não conhece muito dele próprio. Mas, ele intui. Ele intui. Ele intui. Tanto ele intui que esta tentativa de fuga é exatamente isso. Porque, veja, ele só tem a ganhar se ele passar a faixa. primeiro, porque ele não dá poder para o Mourão. Segundo, que ele recupera a imagem mínima, né, de sujeito estável. Terceiro, que ele passa para a história, nas fotos, como alguém que realmente não tinha nada a ver com armação, com sair da Constituição e tal. e, quarto, que ele pode criar o caminho que é tipicamente brasileiro, né, e apaziguar para tomar um bangu pela cabeça com menos anos. Volto a dizer, Bolsonaro, para ir para a cadeia, depende de nós. se deixar, ele não vai. No Brasil, tudo se perdoa. Tanto é, né, que o Collor não está aí, está aí até hoje, né, aprontou de todas, está aí. a Flor Bela, a Flor Lise Bela, ela não ficou no parlamento um tempão como assassina? Esses dias ela entrou na na prisão com 60 reais na xoxota. O tipo de gente. Então, no Brasil, precisa tomar cuidado. Se a gente não trabalhar, ele não vai para o bangu, não. Mas, eu estou dizendo para ele, para vocês, ele só tem vantagem de passar a faixa. Se ele não passar, ele vai entregar poder, etc, etc. Mas, então, por que não passar? Ah, ele é burro. Não. Burro ele é, ele é um tosco, ele é um tonto. Vejam o artigo que eu fiz ontem à noite sobre o Bolsonaro e sobre o golpe. Está na comunidade e está no nosso blog. Vou pôr ele aqui embaixo. Mas, o que pesa sobre ele, é o que pesa sobre ele, é esta intuição que ele tem que ele pode ceder, que ele pode desmoronar diante do seu ídolo, do seu verdadeiro possuidor. E, isso tem a ver com a maneira como ele criou os filhos dele. Você veja que todos eles foram se desestabilizando à medida que a campanha foi avançando. Por quê? Porque eles perceberam que eles eram réplicas parciais do pai. Só que o pai não é pai, ele não é macho, ele não é homem. O macho dele, o homem dele, é o Lula. E aí, eles se desestabilizaram a ponto do Carluxo, no dia do debate, ter saído carregado. Não sei se vocês viram o vídeo, né? Ele sai puxado pelas mãos, ele bate a cabeça num soldado, porque foi ali que o Carluxo tomou consciência que a homossexualidade dele é a do Bolsonaro e que o Bolsonaro não é pai. Não adianta ele ficar pedindo bênção para o pai porque o Bolsonaro não é pai. O Bolsonaro quer pedir bênção para o verdadeiro pai, que é o avô do Carluxo, o Lula. Essas relações são complicadas, gente. Mas está aí para vocês pensarem. esses vários assuntos e os dois artigos que eu quero que vocês leiam. Os dois vão ser colocados aqui embaixo. A quatro mãos, Mariângela e eu, e depois tem o meu que eu fiz ontem à noite e que, de certo modo, eu dou uma cacetada também em parte da esquerda com essa história de golpe explicando direitinho as coisas. Vamos pensar, gente. Vamos começar a botar a cabeça para pensar, refletir, entender as coisas e dá o like então no vídeo. Passa o vídeo para frente, dá o like, não deixe de fazer o comentário na parte fixa e não esqueça, hein? Não esqueça lá dos livros da Amazon para você começar a estudar. Ah, um detalhe, se você puder contribuir com o canal, contribua. Por quê? Porque nós estamos na justiça ainda. Os processos dos bolsonaros nós ganhamos alguns, mas o da barata liberal, ela voltou. Ela está com três processos em cima de nós. É sempre a mesma coisa, mesmo a gente tendo feito a retratação, ela entrou de novo. Ela quer fechar o canal de tudo quanto é maneira. O bicho não para. Então, a gente precisa da colaboração de vocês, tá? Se puder contribuir, contribua, vai ajudar muito a manutenção do canal. Não é fácil, gente. Não é fácil. Não pense que é fácil. Não é. Nós ficamos quatro anos aqui, levamos cacetada para caramba. Graças a vocês, a gente... Graças a todos nós, né? Graças a todos nós, né? Foi da nossa união que a gente conseguiu vencer. Vocês vejam que o canal foi decisivo para o Lula vencer. Vocês sabem disso. vocês viram a quantidade de votos e viram o que nós conseguimos aqui, portanto, vocês sabem disso. É isso. Daqui a pouco a gente volta. o Lula vencer.